Muito bem, a gente vai fofocar, não é minha gente? Vamos fofocar? Vamos fofocar, fazer uma prévia, né? Fazer uma prévia primeiramente. Vamos lá, fazer uma prévia pra dar pro pessoal um pouquinho assim do que a gente vai comentar hoje aqui no programa, né? Bom, acho que vocês viram aí na internet um vídeo, gente, que é assim, fez muita gente dar risada e ficar com nojo. Estamos falando daquele episódio que aconteceu sexta-feira da semana passada lá no Mais Você, no programa da Ana Maria Braga. Ai, eu sei! E ela tava lá emocionada, pegou um pano de prato na cozinha pra secar o nariz e aí o cozinheiro pegou aquele mesmo pano de prato pra usar na culinária pra secar o queijo. Olha, gente, o povo ficou em casa morrendo de nojo, morrendo de nojo. Ana Maria Braga, eu falei com ela ontem, gente. Eu vou falar pra vocês o que ela mandou fazer na Globo por conta dessa situação. Olha, já te adianto que ela deu muita risada ao ver que ela viralizou. Ela levou numa boa, mas ela tomou uma atitude, viu? Ela tomou uma atitude. Ah, ela tomou uma atitude? Tomou. Eu vou contar pra vocês em primeira mão. Exclusividade, né, gente? A gente traz a informação exclusiva aqui pra vocês. Ah, mas é normal quando viraliza, ainda mais em uma situação dessa. Sim, mas ó, o povo ficou morrendo de nojo. Complicado, né? Às vezes ela tava tão espontânea ali que nem percebeu. Tem um vídeo pra mostrar? Tem um vídeo, né, pra mostrar dela fazendo isso? Vamos tentar colocar no ar depois, diretor? Não sei se vai ser muito ruim pra gente fazer isso até a gente falar dessa notícia. Porque a gente não tem o vídeo? Então tá bom. Tem a foto. Maravilhoso. É, tem problema, mas tem a foto. A gente mostra as fotos, porque quem não viu, vai ver, gente. Dá uma embrulhadinha no estômago. Dá uma embrulhadinha. Acontece. E quer mais, Gabi? Bom, aí a gente tem bombas, né? Tem bombas, tem bombas, tem bombas, tem bombas. Mas é daquele casal, gente, é o casal da porrada. É o casal da pancadaria, né? Aqueles que foram... Ai, gente, o que que é isso? Estão falando de Naldo e Moranguinho. Se acertaram, acertaram o soco e agora se acertaram amorosamente. Tá tudo bem. E eles quebraram o silêncio e falaram pela primeira vez sobre toda essa história. A gente vai trazer também pra vocês em primeira mão o que que foi falado nessa entrevista. E o que que aconteceu, né? Pra quem que eles deram essa entrevista? Por que que rolou toda essa treta lá no paraíso deles, né? A gente vai falar todos os detalhes já já pra vocês. Bom, também vamos falar de uma torta de climão que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O quê? É uma torta de climão, menina, que já existe há quase uns 20 anos. 18 no total. 18 anos. E aí são duas pessoas que não podem se ver. E elas estavam no mesmo evento, no mesmo ambiente. E aí ficou uma torta de climão enorme, enorme. Olha, se tivesse acontecido comigo, eu teria tido a mesma postura de uma das pessoas dessa história aí, viu? Sério, Gabriel? Sim, porque a história é pesada, a história é chata. É muito chata. Também vamos falar uma notícia boa pra vocês. Qual? Uma dupla sertaneja muito querida por vocês aí de casa anunciou que está de volta. Ah, é? Eles tinham separado há uns anos, umas tretas de família, gente. Briga feia. Já antecipei que é parente. Inclusive, o ano passado vieram aqui. Não os dois, né? Veio um só. Um deles aqui, né? Ano passado? Ano passado. Ano passado. O que será que é? E aí a gente vai falar já já pra vocês. Eles se reconciliaram e vão voltar. Já estão trabalhando juntos novamente. Vamos contar toda a história da treta deles. Como assim, gente? As novidades. Já mandaram quem é o cantor? Quem é? Quem é? Pra você já tentar adivinhar. Já ir pensando. Já ir pensando. Então eu quero saber quem que está aniversariando hoje, Gabi. Eu te conto e conto já. Vamos começar a nossa lista aí com a apresentadora da TV Gazeta, a Renata Diniz fazendo aniversário. Ah, Renatinha. Um beijo pra você, Renata. Não, eu tenho que falar rapidinho. Liga essa menina. Eu a conheço há muito tempo. Mas, muito talentosa. Conheço antes mesmo da gente vir trabalhar aqui na TV Gazeta. Nós somos bastante amigas. Ela é bem talentosa, gente. Assim, não só isso, né? Não é só talento. Falando do ser humano que ela é, da alma que ela é. Ela se preocupa com todo mundo. Ela quer ajudar as pessoas. Ela se entrega na sua situação. Quando ela é amiga, é aquela amiga que você pode ligar às 5 da manhã. Que ela vai estar lá na sua porta pra poder te socorrer. Então, Renatinha, te amo, minha linda. Um beijo no seu coração. Muita luz pra você. Boneca, muita luz pra você. O que mais? Quem que tá aniversariando mais? Vamos seguir a nossa lista aqui com o ator Juca de Oliveira, fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Juca. Também é aniversário da atriz maravilhosa Selma Egrê. Amo essa mulher. Também é aniversário de outro talento do cinema. Essa daí é a Isabelle Rupert, atriz francesa. A gente vai ter cantor. Eles colocaram... Eles tão querendo me afavorar hoje. Vai ter cantor. Você tá percebendo isso? Poxa vida. Quem é o cantor, então? Quem é o cantor? Quem? Não é o Arnaldo Antunes, não, né? O nome dele é uma cor. É uma cor? Branco. É o Branco Melo. Peraí. Não deu branco não, gente. É o Branco Melo. Me deu até um negócio. Não, é que... Peraí, eu vou ter que tossir. Bebe uma aguinha que a gente dá aqui os parabéns pro Branco Melo. É porque o Paulo tava mostrando uma folha de sorvete, assim, apontando. Eu não entendi nada, Bulhufas. Parabéns pra ele, parabéns. Não é porque outras pessoas cantaram também essa música, né? Todos os titãs, né? Todos eles, todos eles. Aí eu fiquei mega ultra conclusa. Essa música é ótima pra karaokê. Vamos fazer o karaokê da firma aqui, da Gazeta. Vamos chamar todo mundo? A gente solta a voz. Você canta bem? Bem mal, né? Bem mal, né? A Regiane que canta bem, né? A Regiane canta bem pra caramba. Eu só pego o microfone ali por volta das duas, três da manhã, a hora que o povo já tá bem pra lá de Magda. Porque aí tudo fica bonito. Aí todo mundo já dança, curte, fala que legal. É muito amoroso. Fica, fica tudo colorido. É, esse é o truque, gente. Não, amor, tem mais cantor? Temos, lógico. Não, cantor não. A gente tem mais aniversariante. Tem a jornalista Cristiane Pelagio. Adoro você, Cristiane. Um beijo enorme. Profissional, hein? Ela é incrível. E a gente encerra a nossa lista com o atleta Fabiana Müller, medalhista olímpica. Beijo pra você, né, Fabiana? Beijão pra ela. Então acabamos as nossas celebridades? Acabamos. É? E pra você que assiste o programa, né? Tá fazendo aniversário hoje. Sinta-se abraçado, beijado. Parabéns pra vocês. Aniversário de sexta-feira é feriado, né, gente? É feriado, é farra. Maravilha. Então agora a gente vai fofocar. E aí você falou da Ana Maria Braga. Sim. Começou falando dela na prévia. Então eu acredito que você vai falar dela em primeiro lugar. Sim, exatamente. Eu falei com ela ontem, tá, gente? E aí? Inclusive, beijos, Ana. Ela virou piada, né, na internet mais uma vez por conta de uma situação inusitada que ocorreu lá no programa. Na sexta-feira da semana passada, ela recebeu um rapaz que mora lá em Itajaí. O nome dele é Lassir. E ele é bastante conhecido lá em Itajaí porque ele faz umas chipas. Sabe a chipa que você compra na padaria? Que é tipo pão de queijo em formato de ferradura. Sim, sim, sim. É uma delícia aquilo. É muito gostoso. E aí ele sustenta a família dele vendendo a chipa. E a chipa dele lá em Itajaí é sucesso. E a Ana Maria tem um quadro lá no Mais Você. Eu não lembro o nome exato. Eu acho que é Tem que ir na Ana Maria. Eu acho que é isso. Que aí o pessoal de casa tem que ir na Ana Maria. O pessoal de casa pega e fala, manda lá pra produção a sugestão. Olha, fulano de tal é muito bom, tem uma história incrível, cozinha super bem. Tem que ir na Ana Maria. Porque eu acho que a produção já tava cansada de ouvir, né, dos fãs. Tem que ir na Ana. E aí ela fez um quadro. E ele foi. Contou a história dele, que é super emocionante. Aí a Ana chorou com ele, com a esposa dele. E... O que que aconteceu? Ana foi com ele pra cozinha pra preparar a tal da chipa, né? Mostrar pro pessoal de casa. Só que aí na hora que o seu lacinho tava lá manipulando o queijo, né, a Ana achou que a câmera não tava aberta, assim, igual tá mostrando pra você aí de casa, sabe? Mostrando todo mundo que tava ali. Ah, ela achou que tava fechado nele. Ela achou que tava fechadinho nele. E aí, nesse momento, ela pegou um pano de prato que tava ali dando sopa, ali na bancada dela. Pegou e ó... Aí ó, tá vendo a foto? Foi isso que ela fez. Ah, ela deu uma boa limpadinha. Porque ela achou... Vocês tão vendo que ele tava mexendo no queijo. Aí o que ela pensou? Bom, o cinegrafista tá com a câmera no queijo. Ninguém vai ver. Exato. Só que não. Viram? Aí a Ana soltou o pano de prato. E tá, 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 tá. Fala daqui, fala dali. Ah, ela tava olhando lá no monitor. Então, ela deu uma olhada no monitor pra ver se não tava vazando, né? E aí vazou. Vazou, menina, vazou. E aí, beleza, vazou. O celular se continuou lá manipulando o queijo. Ao vivo, né? E aí, em questão de segundos, gente, ele me pega o mesmo pano de prato. Não! Que a Ana limpou lá os... O narizinho. As catotas dela, as catotas da Ana Maria Braga, pra passar... E passou tudo no queijo, gente. Gente, imagina a situação. Imagina a situação. Bom, não é essa a história que a gente veio aqui contar. Vai que era só lágrimas, né? Não, lágrimas do nariz é catota, amiga. Não, não, se às vezes a lágrima escorreu, assim, eu tô tentando ajudar, vendo o lado positivo, a lágrima escorreu assim no narizinho. E aí, não deu certo, né? Deixa pra lá. Bom, eu falei com ela ontem, a Ana justificou com muito bom humor isso que aconteceu no programa dela. Tá gripada? Falei com ela por WhatsApp, já disse. E aí? Então, aí, Ana Maria Braga tirou um barato da situação, só que ela tomou uma atitude em cima disso. Vou falar pra vocês o que ela comentou comigo. Deixa eu pegar aqui a frase completa. Ela falou o seguinte pra mim, ó. O programa ao vivo faz com que a gente viva situações engraçadas, às vezes constrangedoras e até mesmo erradas. Dessa vez foi um erro, mas tenho perdão. E ela tem mesmo, gente. Ela falou que ela ficou muito sensibilizada, que nem eu comentei com vocês, né? Com essa história do seu Lassiri e tudo mais. E aí, gente, ela é uma chorona. Ela falou que ela é uma chorona mesmo. E ela pegou o primeiro guardanapo que ela encontrou pela frente pra poder secar tantas lágrimas quanto o nariz dela. E ela me falou o seguinte, olha. Quando eu percebi, eu não tinha mais tempo pra nada. Eu estava com o nariz escorrendo e foi a primeira coisa que eu vi na minha frente. Eu nunca imaginei e também não percebi que o convidado pegou o mesmo pano. Eu lamento, mas aí vem o que ela fala, ó. Mas a partir de agora, pedi para distribuírem muitas caixinhas de lenço pelo cenário, porque eu realmente sou chorona. Então, essa foi a saída que a Ana Maria Braga encontrou lá no estúdio. Ela vai continuar chorando, porque a Ana Maria Braga chora pra dedéu. Ela se emociona mesmo com as histórias das pessoas que vão lá no programa dela. Gente como a gente, né? Não tem como não se emocionar com as pessoas. Só que agora, pra evitar situações como essa, né? Pro pessoal de casa não pegar mais no pé dela e não achar que ela é uma porquinha, ela vai direto no lenço de papel. É que ela estava ali ao vivo. É outra situação. Aí você se emociona. Aí você não quer também ficar com o nariz escorrendo. Eu entendo. Gente, super. É, é que assim, a gente pensa... Na hora, tanta coisa pra você processar, ela poderia ter pego o pano e joga longe, tira da cozinha, sei lá, qualquer outra coisa. A Rosíris falou que a gente tem uma dica super legal aqui, né, García? Sim, que a gente aplica aqui na nossa cozinha, inclusive. Sabe o que a gente faz? Você sabe muito bem disso, que você manipula aqui as nossas culinárias também. Aqui nós usamos lenços descartáveis na cozinha. Sabe por quê? Porque aí se usou, ó... Já joga. Na hora. Não uso mesmo. Pega a dica aí, pessoal do Mais Você. Não usa pano. Deixem a Ana... Não deixem mais a Ana passar por isso. Mas, ó, a gente precisa lembrar de outros dois episódios bem nojentinhos que já aconteceram na cozinha do lado do Mais Você, da Ana Maria Braga. Ah, quais que eu não lembro? Ana Maria Braga estreou lá na Globo em 99, com o Mais Você, né? Se eu não me engano, foi na metade de outubro. Logo em novembro, não tinha nenhum mês que ela estava no ar. Gente, esse é um caso épico da televisão brasileira. O que? O cinegrafista pegou e deu um close no prato dela, né? Um rapaz lá, um culinarista, foi preparar uma massa fresca. E aí ele colocou uns ingredientes que ele tinha colhido da própria horta, super fresquinhos. E aí colocou umas ervas, umas folhas em cima da massa. Aí a Ana estava segurando o prato assim. Deixa eu pegar aqui a nossa ficha, fingindo que é o prato, né? Tá. Aí, aí a Ana estava vendo o prato aqui, ó. Só que o cinegrafista estava pegando de frente e tinha um tufinho assim aqui em cima do prato. Do que? Que eram as ervinhas. Só que menina, enquanto o cinegrafista estava pegando de frente, ela não tinha o retorno, tinha uma lagarta se contorcendo no prato. Ai. Aí, ó, tá vendo, ó? Dá pra ver a lagarta? A lagarta ali, a lagarta. Ela tá escalando também, dá. Só que aí, o que aconteceu? Tô viva! A direção pegou e avisou ela. Tem uma minhoca no prato. Falou uma minhoca. E ela falou assim, minhoca, gente? Vocês estão loucos? Minhoca não ia sobreviver essa temperatura. Foi lá, mandou ver no prato. E a Ana Maria Braga, vocês lembram que ela fazia antigamente, né? Ela ia pra debaixo da mesa dela, soltava aquele hum, depois ia na geladeira apertar lá os ímãs de geladeira que tinha o som do cachorro, do papagaio. Comeu, se esbaldou. Ela só foi saber depois que o programa acabou que tinha uma lagarta no prato dela. É um caso épico, gente. Aí, em 2016... É proteína. É proteína. E em 2016, ocorreu outra situação muito parecida, né? Lembra aquele episódio da mosca na manteiga? No preparo do bolo? Ah, é verdade. Ela tava lá com todo o pessoal do Super Chef Celebridades. E aí, ela tava lá. Vem cá, gente. Vamos lá. Chamou todo mundo ali pra bancada da cozinha dela e foi fazer um bolo de chocolate com banana. Ela tava ali misturando os ingredientes e tal. E aí, na hora que ela foi jogar a manteiga pra dentro da panela, que ela ia fazer ali o recheio, a cada, não lembro exatamente o que era. Tava uma mosca grudadíssima. Ali a mosca, ó. Aí, avisaram... O Louro José falou pra ela. Ana, tem um bichinho na panela. E a Ana fez a louca, né? É nada. É o queimadinho da panela. E continuou. Não tira não, gente. Olha, ela tem umas sacadas. Mas será que é... É o queimadinho do fundo, ela falou. Mas será que ela quis disfarçar? Ou ela viu que era uma mosca mesmo? Então, eu acho que ela não viu e seguiu adiante com a receita. É o queimadinho da panela. Depois, alguém deve ter falado pra ela aqui no ponto, né? Que a gente usa o ponto aqui no programa, Ana Maria também. A gente tem falado, não, Ana, é uma mosca mesmo. E aí, ela começou a soltar uns papos, assim, sem se referir à receita, falando assim, Ah, mas vocês sabem, né? Lá no interior, a gente fala, né? Que quem come forminho, mosquitinho, é bom pra memória, pra inteligência, tal, não sei o que. Ah, ela mandou dessa. Sem se referir que ali tinha realmente uma mosca. Porque ela já tinha avançado na receita, ia ter que jogar tudo fora e começar de novo. E era programa ao vivo. Eu acho que ela vai improvisando, mas aí como ela não tinha noção de qual enquadramento tinham dado, Aí fica complicado, não tem como dizer que não era, né? Não, é que pensa, ela também tá ali, né? Preparando a receita. Tá, com mil coisas na cabeça. E ela não fica vendo o retorno dela, né? Que a gente usa aqui o retorno na televisão, as câmeras, pra mostrar pra gente o que tá acontecendo no estúdio também, né? Só que na hora que você tá ali, mexendo o negócio, misturando, não tem como você ficar olhando pra televisão. Imagina você em casa, tá passando a sua novela, ou tá passando aqui o Revista da Cidade, você tá atento no que a gente tá falando, e você tá lá, ó, tipo, preparando os negócios, jogando tudo na panela. Você sabe que vai sair alguma coisa, só não vai sair aquilo que você tá pensando, né? São mil coisas passando pela sua cabeça ali, então você nem vai observar esses detalhes. Não dá pra prestar atenção em tudo quando você tá ao vivo. O mais legal dessa história toda é que Ana Maria Braga já tá mais do que acostumada com essas gafes, e ela tira de letra. Tira de letra mesmo. Hoje em dia ela dá risada. O que, obviamente, ela não gosta é quando o pessoal fica pegando no pé dela, enchendo o saco dela, xingando ela. Porque, gente, vamos combinar? Essas coisas acontecem, né? Lógico que sim. Não foi ela que pegou, limpou o nariz dela e entregou a toalha ali pro culinarista. Não, foi um acidente. Ela pegou, limpou, deixou mais afastadinho, rapaz, esticou o braço, pegou o pano e foi lá. E aí ela... Poxa, gente, né? Tipo... Acontece. E ela tá sujeita a isso. Quantos anos fazendo um programa ao vivo? Exato. Até que tem pouco. Exato. Tem poucas falhas, você não acha? Olha, Ana Maria Braga, ela conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Porque essas gafes, ao contrário do que outros apresentadores já fizeram na TV, não é ela que provoca as gafes. Assim, ela não faz isso de propósito. Tudo acontece muito espontaneamente e ela dá risada. Ela dá risada. Gente, ela deu risada até daquele dia que ela foi atropelada ao vivo no programa dela. Você acha que a mulher que me é atropelada ao vivo no próprio programa, se ela não der risada daquilo e não seguir a vida dela numa boa, gente, não tem mais o que fazer, né? Mas acontece. Mas parabéns, Ana Maria Braga. Por isso que você tem um programa show de bola, tem todo esse respeito, tem todo esse carinho do público. Jogo de cintura, né? E a gente ama e admira demais você. Muito, eternamente. Deixa eu contar uma história, então, que vai fazer você ficar com os olhos bem arregalados. Não é de chorar, não. É de chorar de raiva, na verdade. Então, me conta. Porque é o seguinte, gente. O Geraldo Luiz, apresentador do domingo show, conseguiu entrevistar Naldo Bene e Ellen Cardoso, a moranguinha. E como você bem sabe, em dezembro do ano passado, eles saíram na porrada. Na verdade, foi ele que bateu nela, né? Ele agrediu ela. E aí, o caso foi parar na polícia, o Naldo foi preso por porte legal de armas, porque a Ellen havia denunciado ele. E aí, deu todo aquele trelelê, né? Que a gente bem sabe. Fato é que eles reataram. A gente já comentou isso daqui com vocês lá no dia 6, dia 7 de março. Eles reataram, só que não falaram nada. E agora, eles deram uma entrevista para o Geraldo Luiz, que vai ao ar nesse domingo. E a gente tem alguns trechos dessa entrevista para falar para vocês, né? O Naldo admitiu que sentou a mão na Ellen Cardoso. Admitiu. Admitiu. Falou que sim, que bateu nela. Olha o que a Ellen falou, ó. A fala da Ellen é muito importante, ó. Eu, quando olhava para ele, eu via uma outra pessoa. Ele tinha essas explosões que não tinham explicações. Então, ela já falou que ele estava bem fora de si no casamento, né? Estava bem alterado. Só que aí o Naldo pegou e falou, olha, nessa coisa de nervoso, eu taquei uma garrafa de água mineral. Uma garrafa de água mineral? Acho que é uma garrafa plástica, né? Se estava vazia, não machucou. Mas se estava cheia, meu bem, olha, pode ter causado estrago. E aí ele pegou e falou, olha, teve brigas da gente brigar de um empurrar o outro. Teve briga da gente brigar de ter tapa. Nossa. Essa fala dele, meio que assim, ah, tanto eu quanto ela nos batemos. Só que, né, Naldo, vamos combinar. Tu é homem, né? Você tem mais força que a tua mulher. Mas, enfim, eles deram essa entrevista. A Record não liberou muitas informações para mim, né? Para a gente, ontem, a respeito dessa entrevista que vai ao ar no domingo. Mas, nessas falas, o Naldo, sim, assume que bateu na mulher dele, que agrediu a mulher dele. Eles reataram o casamento, estão juntos. E nessa entrevista, o Naldo vai falar também sobre o tratamento psicológico ao qual ele foi submetido. Lembra que a gente falou que ele foi internado numa clínica? Quero saber que tratamento foi esse. Tratamento intensivo foi esse, para ele já dar uma regenerada em tão pouco tempo. E a Ellen Cardoso também deu outros detalhes falando o motivo que a levou a perdoar o marido. Isso a gente precisa saber e a gente vai comentar aqui na segunda-feira, certamente. Porque está todo mundo curioso para saber por que você perdoa ele, Ellen. A gente sabe que você ama. Mas você deve ter um outro motivo maior aí, né? Porque muitas mulheres perdoam, mas não continuam com a pessoa. Segue livre, sem mágoa nenhuma. Fala, passou, tudo bem, mas vai se cuidar para você não fazer isso com outra pessoa e segue em frente. Mas ela perdoou e continua com a pessoa. Olha, tem que confiar bastante aí. Vamos ver o que ela vai falar no domingo e a gente comenta segunda-feira. Claro. E o que é mais que você vai contar? Vamos falar da torta de climão que rolou lá no Rio de Janeiro, entre essas duas celebridades? Estamos falando de Rodrigo Santoro e Luana Piovani. Eles dois participaram do lançamento de uma nova série chamada O Mecanismo, que vai estrear na Netflix, né? Que vai falar sobre a Lava Jato e tudo mais. Nem o Rodrigo e nem a Luana estão no elenco dessa série. Só que eles foram convidados para essa série e apareceram lá. Aí, sabe aquela torta de climão, né? Eles namoraram já há muitos anos e terminaram no ano de 2000. E aí, quando um soube da presença do outro, estava um negócio assim, olha, vamos se esconder. Enquanto um estava no canto, aí vinha um assessor e falava, ó, ele está lá, olha para a Luana. E aí, a mesma coisa, a assessora do Rodrigo falava sobre a Luana. Olha, ela está ali naquele canto, ele ficava assim, tipo, na outra ponta. Por quê? Por quê? Porque Luana Piovani e Rodrigo Santoro já namoraram. E aí, no ano de 2000, ela foi pegar pulando a cerca no carnaval com o Cristiano. Sim, tem foto e tudo. Foto com o Cristiano Rangel. Enfim, gente, ficaram se espalhando para não se encontrar. Acontece, né? Ai, que complicado isso. Que história. Agora, meu negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, está ouvindo a Rufa lá. Chegou o momento de eu me despedir de vocês, é, segunda-feira a Regiane e Tápias estará de volta, mas eu quero agradecer o carinho do público, agradecer esse super profissional que eu aprendo muito do lado dele. Vamos levantar. A toda a equipe, eu vou chorar, eu estou sensível, eu não costumo fazer isso. A Rosíris também, que me deixou livre, leve, solta aqui. Foi muito importante estar aqui, toda vez que eu venho, eu aprendo demais, aprendo tanto que vocês não têm ideia. Acho que a na vida é assim, né? A gente sempre tem o que aprender. Então, muito obrigada. Eu estou saindo daqui duas ou quatro semaninhas, ela vem. Então, eu estou aqui numa expectativa muito grande, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser ela. Então, um beijo e obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pela sua companhia, meu bem? O pessoal de casa se amou muito. E a gente também. Beijo. Tchau, tchau, tchau.